Olá a todos, bem-vindos ao programa Aprender é Diar, o novo programa da GMN TV para os mais novinhos e totalmente em português. A partir de hoje, vão poder acompanhar-nos todos os sábados às 10 da manhã. Eu sou Nívia Cristóvão. E eu sou Miguel Taveiro. Bem-vindos! Aqui vamos aprender muitas coisas novas. Jogos divertidos, quizzes e até karaoke. Para os que cantam bem e para os desafinados também. O Aprender é Diar é um programa para as crianças e jovens de todo o país. Vamos aprender matemática, mas não fiquem assustados, porque aqui no programa a matemática é muito fácil de aprender. Vamos aprender também português, ciências, histórias, geografia e muito, muito mais por aí. Exatamente! E nesta sala de aula mais divertida em Timor-Leste, não podia faltar um professor. Por isso aqui conosco temos o professor Olderico Cabral do Café de Dile que vai tirar todas as dúvidas. Olá, professor Olderico! Olá, professor! Tudo bem? Bem-vindo à nossa sala de aula! Bem-vindo à nossa sala de aula! Olá, bom dia! Pronto! Chega de apresentações! Vamos logo ao primeiro desafio! Vamos logo diretamente chamar a Celso e o Rodrigo. Celso e o Rodrigo, chegam cá, por favor! Então, estão tudo bem? Sim! Bem dispostos? Sim! Preparados para o jogo? Sim! Boa, é isso! Boa! O jogo chama-se a minha profissão, é. O jogo é muito simples, mas a Nívia vai explicar. Então, é assim. Dentro desta piscina de balões estão escondidos objetos que correspondem a várias profissões. O que a Celso e o Rodrigo vão fazer é encontrar esses objetos e juntar os que correspondem a mesma profissão, certo? Sim! E tem de dizer a que profissão corresponde. Está tudo bem? Vamos começar? Preparados? Vamos lá! Vocês vão entrar nesta piscina e vocês vão ter de encontrar os objetos que estão lá e depois tirar para fora. Tá? Ok! Entra! Bora lá! Boa! É isso! Boa! Boa! Boa, boa! Tem muitos objetos! Vê lá se encontre! Se for preciso, tira os bolões! Sim, sim! Ah, a Celso já encontrou muitos objetos aí! E o Rodrigo também! Boa! Eu acho que é só! Não há mais objetos? Sim! Boa! Vamos ver o que os dois encontraram! Sim, a partir do Rodrigo, eu acho! Vamos começar com o Rodrigo! Sim! Rodrigo, que objetos encontrou o Rodrigo? Brasileira? Sim! Pacho? Sim! Fugão? Fugão! Crocodilho? E crocodilho? Esse é o quê? Medicamento? Sim! Ah, ok! E esses objetos correspondem a que profissão? Sim! Essas objetos! Fugão, frisideira e taço! Cozinheiro! Boa! Boa! E o outro objeto? É um crocodilo! É um pescador! É como um pescador! Pescador! Boa! E essa? Médico! Médico! Então, ele encontrou o objeto que corresponde à profissão? Médico? Sim! Pescador e mais? E cozinheiro! Boa! É isso! Agora vamos à Chelsea! Aqui está... Ah, nossa! Vai, Chelsea! Vai, Chelsea! Vai, Chelsea! Este objeto corresponde a qual profissão? Com... Esse é o quê? É que sim! Bata de médico! Bata de médico! Boa! E esse aqui? Este... Qual objeto é esse? Cana de pesca! Cana de pesca, sim! Sim, é do Rodrigo! Final! Este objeto! Este... 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 Estesticópio! Ah, eu não sei como dizer essa palavra! Este... Este... Boa! Este... Estetoscópio! Olha, Nívia... Aí em casa! Todos sabem o que é este estetoscópio e para que serve? Olha, Nívia, eu também não sei como pronunciar e qual é a função! Mas o professor Alderico deve saber! Vamos perguntar ao professor Alderico! Olá, professor Alderico! Olá! Outra vez, portanto! Para tirar essa dúvida, espero que estejam à vontade no nosso programa. Portanto, este é um instrumento que os médicos sempre andam, ou andam sempre, no pescoço. Serve para ouvir os sons do nosso coração. Os barulhos que vêm dentro do nosso coração, do nosso corpo, por exemplo, Com estes instrumentos, os médicos conseguem ouvir o bater do coração, para ver se está funcionando bem ou não. Ajuda muito a descobrir os problemas de saúde. Pelo menos assim, a explicação. Obrigada, professor Alderico! Obrigado! Então, vamos ver se o Rodrigo acertou em quantas profissões? Médico, mais... Cozinheiro e... Pescador. Pescador, muito bem! O Rodrigo acertou em três profissões. E a Celci acertou em... Quantas profissões? Médico. Médico. Pescador. Pescador. Pessoa. 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 Boa! E a Celci acertou em duas profissões! Estamos dois de parabéns! Obrigada, professor Alderico, e obrigada, Rodrigo e Celci! Agora é hora de intervalo, mas voltamos com muitas contas. Até já! Até já! E 2021, tchau! Não precisa ser a luta. Bela contato, meu número de telemóvel na parte da departamento comercial. Tolo-tolo, ida-ida, hat-hat-ida, ou, hituvalu, nen-nen-nen, ida-ida-ida, ou ida-dala-tolo, no, hitu-hat, rua-tolo, ida-ida-ida, ou ida-dala-hat. Belaemos, na parte da email, comercial, arroba, jumentv.tl Amíssimo e te vou te pedido puxiqui que te bote e jument, parceiro, bar, sucesso. Olá outra vez, estamos de volta para a segunda parte do Aprender Ideas. É hora de aprendermos fazer de contas de descobrir. E o Miguel vai explicar melhor como funciona. Mas antes de eu explicar, eu vou apresentar-vos que aqueles fofinhos são da Escola Café, a Célcia e o Rodrigo. Em que anos estão? Sétimo. Sétimo ano, boa. Estão preparados para o próximo jogo? É. Gostas de fazer matemática? Sim. E também? Sim. Boa. O Rodrigo e a Célcia vão ter de descobrir as respostas as nossas perguntas através de contas. A resposta é sempre um número claro. Então, e a Célcia vai descobrir quantos anos tem Timor-Leste como país independente, somando os resultados destas duas contas. e o Rodrigo vai descobrir quantos municípios tem Timor-Leste, subtraindo o resultado destas contas. Estão preparados? Sim. Vamos à conta de descobrir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Rodrigo já acabou Muito bem, Rodrigo Ok, e agora vamos ver se os nossos participantes acertaram nas contas Aqui, a conta da Célcia deu 20 E está certíssimo Timor-Leste é oficialmente independente há 20 anos E vamos ver do Rodrigo Rodrigo fez contas e deu o resultado 13 E está certo Porque Timor-Leste tem 13 municípios As contas feitas E obrigado por terem participado E aqui são os vossos prêmios Aqui para Rodrigo E para a Célcia Espero que tenham gostado do nosso primeiro programa Para a semana temos mais jogos e diversões Porque na GML aprender é dia Até sábado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma